Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação é míster que a reforma, inciso I, seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a Fundação, inciso II, não contraria ou desvirche o fim desta e, inciso III, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual ou no caso de um Ministério Público a denegar, poderá o juiz suprir lá, a requerimento do interessado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação é míster que a reforma, inciso I, seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a Fundação, inciso II, não contraria ou desvirche o fim desta, inciso III, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual ou no caso de um Ministério Público a denegar, poderá o juiz suprir lá, a requerimento do interessado.